Fala rapaziada, muito bom dia, muito boa tarde, vídeo mais simples, vídeo mais rápido naquele formato, sem muita edição, sem muito processinhas, porque como vocês sabem, dia de notas do designer é dia da gente conhecer novos balanceamentos que estão chegando. No caso, na atualização 3.3, que também vai ser a atualização de mid-season da Operação Twin Shells. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Acabou de sair esse post há alguns minutos e nós já temos gráficos novos, onde a Doka Ebi continua muito presente ainda dentro do PC, nos níveis de rankings maiores, né? Bucky, Ace e Ash sem muita surpresa. A Nuke continua bem fraca ainda, né? Com aquela presença de 5%, 6% ainda, bem pouquinho mesmo. Na defesa, por sua vez, a Solis continua bem abaixo da média, você pode ver que ela tá com 5%, 6% de presença aqui no gráfico, bem abaixo mesmo. A Scopus também estreou muito bem, a Scopus tá bem mais na frente, ali numa parada meio pareia com a Ela, com o Echo, enfim. Enfim, gráficos que a gente precisa dar uma olhada, mas não são muito importantes de primeiro momento. Jacal e Montanha são os mais banidos no console e Doka Ebi e Montanha os mais banidos no PC. Na defesa, Capcom, Fenrir e Mira no console e Fenrir e Mira no PC. E logo de cara, nós temos uma atualização a respeito dos escudos balísticos na temporada 4. Metei aqui um translate pra todo mundo conseguir acompanhar junto, então vamos lá. Com a atualização do escudo lançada na primeira temporada do ano 9, vimos uma evolução encorajadora do uso geral dos escudos, eles têm um impacto e são bem mais relevantes do que antes. No entanto, não queremos que eles se tornem uma solução excessivamente opressiva para os atacantes, e com a aprendizada dessa temporada, iremos ajustá-los para a Season 4 pra reforçar sua função de suporte. Então, como esperado, como eu já tinha antecipado pra vocês, os escudões serão atualizados na próxima temporada. Me surpreende eles não terem feito nenhuma mudança por agora, mas vamos lá. A primeira mudança em operadores que nós temos aqui é na Iana, uma mudança bem simples, né? Eles reduziram o tempo de cooldown, né? O tempo que leva pra ele ser liberado de novo após ser destruído, de 30 para 20 segundos. Então, quando alguém destruir o seu holograma, ele vai recarregar 10 segundos mais rápido. Na prática, a gente não sabe como que isso daqui vai ser impactante, mas de acordo com a justificativa, é pra que você consiga realmente usar mais o holograma e pegar mais intel pra você e o seu time durante todo o round com mais oportunidades. Outra mudança em operador que eles estão fazendo é no Jacal, né? Que aqui foi traduzido como Jacal. Que basicamente eles estão removendo a distorção quando você leva um tiro. Então, sempre que você estivesse lá com o Inox ativado e você começasse a entrar numa trocação, se você recebesse um disparo, você simplesmente ficava com a tela toda distorcida, toda meio estranha. E agora eles tiraram isso e eles veem isso mais como uma melhoria de qualidade de vida ao invés de um buff. Então, como isso daqui não era nada que balanceava o operador e só era uma coisa meio chata que acontecia, então eles decidiram remover. Na prática não deve ser um super buff, mas tá lá. Outra operadora modificada foi a tempo, né? Ou como o Translate deveria mostrar, a Kali. A nossa Sniper Indian também recebeu mudanças. A começar que agora ela possui granadas de fumaça no seu kit, tá bom? Isso daqui é interessante. E a CSRX também recebeu algumas atualizações nesse patch. Aqui no caso da CSRX, que a gente já sabe que é uma arma super complicada de ser balanceada, foi a arma mais complicada de ser produzida de toda a história do Seed, por causa da ideia de bolt action e tudo mais. Agora a Ubisoft, ela meio que fez um sistema aqui no rastro de bala, né? Sabe quando você atira entre um tiro e outro e aparece aquela trajetória, né? Tipo aquela pólvora ali, aquele caminhãozinho rastro da bala mesmo? Então, eles reduziram de 2 para 1 segundo entre cada disparo. Então o rastro de bala, ele vai sumir, né? Ele vai evaporar pelo ar muito mais rápido. E o tamanho foi reduzido em 75%. Eu não sei se deu pra entender muito bem quando isso daqui entrar dentro do jogo, porque eu acho que não vai ter TTS, mas quando isso daqui entrar dentro do jogo, a gente veio com mais calma. Só que pelo que deu a entender, o rastro da bala, né? A trajetória da bala dentro do cano da CSRX até o inimigo, agora ele vai ser mais fino e ele vai evaporar muito mais rápido, né? 50% mais rápido. E cara, com o Mozzi, eles fizeram uma atualização que eu não tava esperando definitivamente que acontecesse, mas vamos lá. Agora ele tem 4 pestes ao invés de 3, então você consegue controlar até 4 drones. E a ideia, de acordo pelo que deu pra entender aqui, é que eles querem que a galera use mais o Mozzi ao decorrer de todo o round, né? E não só no começo ali da fase de preparação, mas sim que você vai utilizando ele durante a fase de ação também. Além disso, granadas de impacto adicionadas no lugar. Então o Mozzi agora ele tem bloqueador de observação, se eu não estou enganado, C4 e Biriba, velho. De acordo com a Ubisoft, a ideia das granadas de impacto é aumentar a mobilidade, permitindo que ele percorra o mapa com mais agilidez e eficiência. E pelo que deu pra entender aqui, a Ubisoft tem muito medo do Mozzi ser ofuscado pela Valkyrie e pelo Mute, e então eles deram esse buff pra ele ficar ali meio que na linha desses dois operadores. Cara, isso daqui é uma coisa que eu acho que a galera não vai gostar. Eu ainda sou meio receioso também, mas eu quero ver isso na prática, que no caso o zero. O nosso SunFisher agora tem seis câmeras Argos ao invés de quatro, ou seja, ele recebeu duas câmeras adicionais e você pode implementar seis pontos de Intel por todo o mapa. Isso daqui eu acho que pode ser um pouco exagero, porque você vai destruir câmera, vai vir outra, destruir câmera, vai vir outra, destruir câmera, vai vir outra. O que talvez eles estejam fazendo isso daqui pra incentivar mais a galera a picar a solis pra conseguir encontrar as câmeras. Eu não sei muito bem qual que é a ideia disso daqui, mas eu achei meio que um exagero seis câmeras, cara. Mas, pros main zero, tá aí um ótimo de um buff. E cara, com a Zofia pra fechar, isso daqui era uma coisa que eu tinha sugerido, mas depois eu parei pra pensar, eu achei, pô, ia ficar muito forte, e realmente eles fizeram. No caso, a Ubisoft removeu as cargas de demolição tradicional da Zofia e colocaram carga de demolição de hard bridging. Ou seja, agora a Zofia tem carga de demolição pesada, stun e granada de impacto no mesmo kit. Ou seja, ela é o melhor dos dois mundos entre o soft e o hard bridging. Não sei se isso daqui vai ficar muito forte na prática, mas com certeza é um atrativo bem interessante. Bem que eles poderiam usar esse momento também pra mexer no recoil da M762, né? Mas, enfim. Pelo que deu pra entender aqui, eles querem que a galera combine mais isso com outros operadores, como o Capitão e o Zero também. Então, vamos ver. Não acho que a Zofia vai voltar pro meta com isso daqui, mas tá lá. E, no geral, essas são as novas mudanças de balanceamento que devem chegar no jogo na próxima semana, ou talvez daqui duas semanas. Não acho que eles vão demorar muito pra colocar isso daqui dentro do jogo. Exceto esse negocinho aqui da mudança dos escudões, que só vai acontecer em dezembro na Season 4. A Yana recebeu um buffzinho. O Jacal recebeu um buff, entre aspas, né? Isso é uma mudança de qualidade de vida. A Kali recebeu um buff. O Moz recebeu um buff. O Zero recebeu um buff. A Zofia recebeu um buff. Cara, literalmente foi um patch só de buffs. Alguns buffs ali que são meio tanto faz, tanto fez. Mas que já anima bastante, viu, cara? São algumas novidades bem interessantes pro game. Como eu disse, o link do post vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram dar uma olhada, ver os gráficos com mais calma, ler as justificativas com mais calma também. E, no geral, é isso. Se abrir um TTS, a gente volta lá no TTS e vê essas mudanças na prática. Mas logo mais a gente retorna no canal pra conversar sobre isso com mais calma, fechou? Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até mais, galera. Fiquem com Deus.